Gente, tô eu aqui de novo, né? Na estrada que dá acesso à casa do meu pai Onde, no dia 17 de janeiro, com a chuva Teve esse estrago todo na estrada De hoje, então, a gente está pedindo à prefeitura pra poder Tá dando um apoio a gente, estando consertando Porque tem como reabrir, né? Eu sei que não vai ser um serviço fácil, a gente sabe disso A gente sabe que vai gastar dias pra poder estar fazendo Mas tem como fazer Tem como reabrir, fazer uma nova estrada Não é uma coisa que não tem mais solução Tem solução sim, basta querer Hoje, o prefeito marcou de vir aqui, dia 18 de maio À 1 hora da tarde, às 13 horas da tarde Pra poder estar dando uma assistência à comunidade Mas então, até então, isso já são 5 horas da tarde Ele não compareceu Tentamos ligar Ninguém retornou Não deram nenhuma satisfação porque não vieram O povo só quer o que é aquilo que ele tem direito A gente quer estrada Porque é a única coisa que a gente precisa Se passar mal um idoso desse, a volta que eles têm que dar pra poder chegar Num lugar pra poder ter o socorro é muito maior A estrada também não é boa E é muito mais longe pra poder passar Prefeito, por favor, vamos ajudar Temos a nossa baixa assinado Já com mais de 100 assinaturas Que todo mundo é a favor De dar estrada Não são todos que moram aqui Mas são gente que usa a estrada pra poder trabalhar São gente que necessita da estrada também Que agora tá tendo que dar uma volta enorme Pra poder estar chegando no seu trabalho Sendo que era muito mais perto quando tinha estrada aqui Vanzete, por favor Dê um retorno a gente Tchau